Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo Esse fenômeno UFO, muito estranho, foi filmado em 7 de março de 2020 Não era Space Egg O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? A desenha nuvem em formato de disco voador foi filmada no céu da Grécia em 6 de março de 2020. Vamos assistir o vídeo. Este ovni foi avistado sobre uma pista de esqui no Japão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filmei algo estranho no céu, do meio da rua em Long Island. Veja, será que é um ovni? Deixe sua opinião nos comentários. 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 Esta bola de luz que gravei se movendo muito rápido pelo céu. Tentei aproximar ao máximo, mas a imagem desfocava. Peço desculpa pela qualidade da imagem. Deixe sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. 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 Tchau.